Estes 43 anos foram anos que marcaram profundamente a vida do país e em muitos dos momentos críticos mais relevantes que ajudaram a transformar o nosso país, a fazer as pessoas acreditarem que valia a pena, que podíamos realmente construir uma sociedade mais desenvolvida, com menos injustiças sociais. A primeira vez que o PSD chegou ao Governo marcou por inteiro a diferença no país e mudou de uma forma inesorável o caminho que o país seguiu de então para cá. Que em tempos de dificuldades nós estamos cá para servir os portugueses e não para olhar para o nosso umbigo, para, como se costuma dizer, agradar e colocar o país numa agenda partidária. Pusemos sempre os interesses do país à frente de tudo. E tivemos, por isso, um privilégio de poder servir Portugal como muito poucos outros tiveram. O PSD quis sempre o melhor para Portugal. Mas isso significa ter a coragem de dizer o que é preciso fazer. Vivemos um tempo em que quem está no Governo distribui o que há, mas não prepara o futuro porque não tem uma agenda de reformas a pensar no futuro. O que não gostamos é que a sociedade fique adiada e o país fique adiado porque eles não concordam com a visão de um país próspero, de um país com maior crescimento económico, com mais liberdade económica, porque o seu preconceito ideológico não casa com essa liberdade. E é porque somos necessários aos portugueses e seremos necessários ao futuro do país que mantemos a nossa identidade e não nos desviamos nem um bocadinho daquela que é a nossa função. Representar a confiança e a esperança no futuro e não apenas a cada eleição que passa. É por isso que o futuro continuará a ser escrito com a marca social-democrata.